Bom dia Orlando! Estamos em Orlando, primeiro dia E hoje é o dia de compras Assim que o GPS parar de me interromper Eu vou falar que hoje é o dia de compras Então hoje temos Best Buy Temos Ross Dress for Less E temos International Premium Outlets E a gente vai filmar tudo Talvez até tenha outras coisas Talvez tenha Toy R Us Talvez tenha a Downtown Disney Mas vai depender do tempo Que a gente tem E de quanto tempo a gente gasta em cada uma dessas coisas Mas assim, o dia está bacana Começou bem frio, mas agora está Calorzinho, maneiro E está muito bonito o dia, céu azul e a gente vai aproveitar pra caramba Então, partiu! Aqui está a Rocks Ross Dress for Less Para vocês darem uma olhadinha É uma loja bem grande Não vou colocar o endereço dessa que a gente está aqui no vídeo Tem várias Ross espalhadas aqui por Orlando E os preços são realmente bem incríveis Por exemplo, esse tênis aqui que eu estou levando Está saindo por R$ 22 É um tênis da Legos Branco Esse outro tênis aqui O de terra Está saindo de R$ 60 Por R$ 34,99 Esse perfume Ferrari Black que eu gosto Geralmente o de 50ml sai R$ 149 no Brasil Esse daqui é de 75ml Está R$ 19 Esse daqui Nautica Blue Também muito bacana de 100ml Que é bem grande Ele está saindo por R$ 16 Camisas aqui Para vocês darem uma olhada Nos preços Essa daqui R$ 9,99 Que é uma camisa Que é uma camisa Xadrez Meio listrada Essa camisa preta Da Polo Como vocês podem ver Está saindo por R$ 12,99 Uma camisa preta de manga longa Essa Também uma camisa Quadriculada R$ 10,99 Essa outra Vamos ver Também Só que preta R$ 12,99 Então assim Tem muita coisa E os preços todos São muito baratos Ali no fundo tem mala Tem roupa feminina Muita roupa feminina Muita roupa Essa parte Que eu estou mostrando agora É só roupa masculina Aqui São só tênis Meias Cuecas Sapatos Ali é só de crianças Então daqui pra frente É só roupa, sapato de criança Tem brinquedos ali Lá no final É artigo de decoração Para casa E aqui roupas de mulheres Tudo isso aqui É de roupas de mulheres Fala galera Beleza? Eu estou aqui No International Premium Outlet Como vocês podem ver E já está bem tarde Já está escuro Enfim Eu não consegui gravar muita coisa Porque muitas lojas Não permitem que eu grave Dentro das lojas Mas enfim Eu fui na Nike Fui na Adidas Fui na loja da Disney Fui na Levis Na Sunglass Hut Enfim Uma porrada de loja E eu vou passar Todos esses preços pra vocês Pra vocês saberem como é que estão os preços Como é que estão os preços Aqui em Orlando Nesse momento Então eu comprei muita coisa masculina Minha noiva também Comprou muita coisa feminina E eu vou passar Absolutamente tudo Pra vocês saberem Como é que foi mais ou menos os preços Então É Vamos acompanhar Eu vou gravar pra vocês E vocês vão ver isso Agora Vamos lá Vou mostrar Algumas compras rapidinhos aqui Por exemplo Essa mala É uma mala De bordo Pra você levar dentro do avião Custou 35 Na loja da original Era 60 dólares Custou 35 dólares Bem bacana A coluna de nylon Camisas de personagens Essa aqui do Bob Esponja 5 dólares Simpsons 5 dólares Relógio É o relógio que eu estou aqui no pulso Deixa eu mostrar É esse relógio aqui da Fossil Ele custou Ele custou Vamos ver aqui Eu acabei de perder quanto ele custou Mas ele foi 40 dólares É Deixa eu ver o que mais aqui Esse porta-retrato da Disney Deixa eu ver se dá pra ver como é que é mais ou menos Já mostrando os 4 parques Ele era 27 Custou 13 dólares Esses dois Vinylmations Que geralmente eles custam 12,99 cada Custou 9,99 os dois Também Na loja do Outlet Da Disney Esses outros dois Também Do Matty Party Do Chapeleiro Maluco Eles custam Geralmente Olha aqui o preço 26,95 Custou 6,99 os dois É Que mais? Deixa eu mostrar pra vocês Duas camisas Da Nike Da Nike Daqui A marca da Nike E essa Outra Aquele de algodão Simples Game Over Name Também da Nike As duas custaram 30 dólares Camisas Camisas Da Apollo Eu não sou muito de camisa social da Apollo Já tenho roupa de trabalho suficiente Então Eu comprei mais roupas de algodão Essa daqui é tipo normal roxa Com Costou Seria 29,90 mas não foi porque ela tava com 50% de desconto comprando duas Então tipo Eu comprei essa E essa Que é preta E as duas saíram por 30% É Essa daqui Que é um Apollo Da Apollo Aqui O preço original dela Era 65 Mas eu paguei 30 por ela Um Apollo Calças jeans Eu comprei uma promoção da Leves Então Foi Essa daqui Todas são do modelo 501 Que é o modelo clássico da Leves Então eu comprei 3 cores diferentes Foram Essas 3 Dá pra ver E cada uma delas Saiu por 15 dólares no total O valor original dela Deixa eu ver se eu acho aqui Era 68 Mas comprando duas ou mais Saiu por 15 Cada uma Tipo Muito, muito, muito barato É Outras coisas que eu comprei Por exemplo Na Royce E lá no Outlet Premium Eles me proibiram de filmar Então eu não consegui filmar tudo que eu queria Mas Camisa preta social Essa eu já mostrei pra vocês Perfume Nautica Blue Também Comprei por R$16,99 Comprei Tênis Todos esses eu acho que eu já mostrei pra vocês Lá na Royce Esse tênis que eu estou vestindo aqui É o All Star De cano alto Como vocês podem ver E ele saiu Por 15,99 Olha Essa camisa aqui do Superman Original do Superman É... Comprei no Walmart Manga Longa Como vocês podem ver E saiu por 5,99 Tipo Muito, muito barato Tô aqui na Toy R Us A maior loja de brinquedos de Orlando dos Estados Unidos É uma rede Mas tem muita coisa E... Vendo os preços dos brinquedos A gente tá aqui tipo uma parte da pizza Que tem absolutamente tudo que não tem mais lá Então... Milhões Todos os milhões Que massa Todos Todos, todos, todos Tem até os nomezinhos de todos eles Esse daqui custa... 40 dólares O menor custa... 20... 21... Figuras da Pixar Por 8,99... Figuras da Pixar Por 8,99... Figuras da Pixar Por 8,99... Quanto... Os sets Os sets estão... 20 dólares Tem só o Woody e o Bala no alvo E os bonecos só... 14,99... Olha o Doug Doug... Doug... O Doug custa 40... A Ivy... 40... Olha o Nemo... 44,90... 99... Sets... De Pixar Procurando Nemo... WALL-E... Os incríveis... Esse aqui tá... 30... 30 dólares... O Sr. Incrível Gigante Tá 45 dólares... Ele faz alguma coisa... Ele fala... Aqui tem carros... Cada carro... Do filme Carros... Tá 5,99... Mas você pode comprar 2x7 na promoção... Enfim... Essa foi só uma parte rápida... Da parte da Pixar... E dos Minions... Mas... A loja é... Absurdamente... Gigante... É tipo... Muito gigante... Ela fica no Millennia Boulevard... Pertinho do Millennia Mall... E é muito, 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 muito incrível... Vale muito a pena... Dar uma passadinha aqui... Eu vou tentar filmar... Outras partes da loja... Sem mostrar preço... Nem nada... Mas só pra vocês verem o tamanho da loja... O quanto ela é incrível... Pra quem gosta de brinquedo... De... Enfim... Figure Jacks... Toys e tudo mais... É incrível... Toy R Us... Na Millennia Boulevard... Como vocês viram... A Toy R Us... É gigante... E muito incrível... Eu tô saindo... Com jogos... Pra Playstation 4... Numa promoção... É muito bacana... Você compra um jogo... E o segundo sai com 40% de desconto... Tipo... Qualquer jogo de PS4 que tem na loja... Ou seja... Vale muito, muito, muito a pena... Outra coisa que eu queria falar sobre... O Playstation 4... É que... Vale também para o Xbox One... Que eu descobri quando eu fui comprar o meu lá na Best Buy... Eu comprei por 399 dólares... E... A questão é... Ele não tem garantia internacional... Então... Se você compra aqui nos Estados Unidos... E leva pro Brasil... E tem qualquer problema... Você não está coberto pela Sony... Ou pela Microsoft... E vai ter que pagar do seu bolso... Qualquer conserto ou reparo... No videogame... Por isso... A Best Buy... Tem um pacote... Que eles oferecem... De 2 anos de garantia... Que a Best Buy... Garante qualquer problema... Que o seu videogame tenha... Eu dei uma pesquisada... E todo mundo falou muito bem... Desse pacote... Ele custa 89 dólares... E é somado ao preço do videogame... Então... Na verdade... O videogame sai por... 489 dólares... Se você comprar... Tudo junto... Mas assim... Eu acho que vale muito a pena... Porque qualquer problema... Que acontecer... Durante a viagem... Inclusive... Eles cobrem... Então... Se você vem... Para os Estados Unidos... Para comprar videogames... Jogos... E Playstation 4... Best Buy... E Toy R Us... São as melhores opções... De longe... E vem para cá... Para Toy R Us... E pega essa promoção... Que o segundo jogo... Seve por 40% de desconto... Que eu estou levando os meus... Os Talibras... E veamos... Em... Tchau.... Legenda Adriana Zanotto